Supermercado Irmãos Gonçalves apresenta Chefe de Casa Oferecimento Cicobi Crediforte Associado a você Criato Design Personalize seus sonhos Didio Refrigerantes Tamo junto Fogaz, peça gás pelo aplicativo e receba em casa Novo Mundo Casa e Decoração Sorvetes Mega Bom Não basta ser bom, tem que ser Mega Bom Começa agora mais um episódio do Chefe de Casa O reality de culinária mais saboroso da TV Na semana passada, você acompanhou a disputa entre Rosa Maria e Jússi Bandeira Em um episódio muito emocionante, as candidatas agradaram tanto aos jurados Que eles decidiram manter as duas no programa Hoje você verá o advogado Manoel Veríssimo Enfrentando as panelas do bancário Ademir Júnior Relembre deles Me chamo Manoel Veríssimo, tenho 33 anos E sou advogado em Porto Velho há mais de 10 anos Eu pesava 150 quilos e até aquele momento eu não me preocupava muito em cozinhar, mas em comer E a partir do momento que eu me submeti à cirurgia, fiz essa readequação alimentar E comecei a me preocupar, assisti programas reality de culinária E sempre assisti alguma coisa e tentava botar em prática aquela receita E às vezes dava certo, às vezes não O Ademir, gaúcho por nascimento, rondonense de coração e de criação 38 anos E por profissão bancária Minha semana começa muito cedo, às 6 da manhã E aí já levanta, faz café Arruma as crianças para a escola Sai correndo, vai para o trabalho Depois vem e volta para o almoço Ajuda as crianças depois da tarde, já no final da tarde com tarefa Sempre assim, muito trabalho E nos intervalos a gente acaba usando os finais de semana também para tentar ajudar algumas pessoas Qual dos dois participantes se saiu melhor? Você saberá a partir de agora Episódio de hoje Manoel Veríssimo contra Ademir Júnior Bem-vindos ao Chefe de Casa Olá, o primeiro reality show de rondônia A cozinha começa agora Esse é o Chefe de Casa Com mais uma disputa entre os melhores cozinheiros amadores São 16 cozinheiros em busca de um prêmio final de 5 mil reais Oferecido pelo banco Cicobi Credforte E também uma cozinha planejada no valor de 7 mil reais Feita pela equipe da Criato Design E essa disputa pelo prêmio sempre traz grandes e fortes emoções Afinal, é uma competição entre pessoas muito competentes na cozinha E olha, elas precisam ter muito mais do que boa mão para cozinhar Elas precisam ter controle emocional e equilíbrio na hora de cozinhar para os nossos jurados E encarar o tempo o principal rival dos competidores nesse programa A primeira fase do programa está pertinho do seu final Restam só dois duelos para definir os cozinheiros de casa que passam para a próxima etapa E a decisão de quem fica e quem sai é do nosso júri Que a cada semana recebe um convidado especial Hoje o nosso convidado especial é o Cleve Serafim Um dos apresentadores da SecTV E por motivos de incompatibilidade com a agenda Teremos apenas os nossos chefes técnicos Diogo Sabião e Emildo Oliveira Bem-vindo mais uma vez Bem-vindos, chefes Emildo, reta final já Dessa primeira parte do programa Já passaram tantas pessoas bacanas Tantas histórias interessantes E bons cozinheiros, né? Fica até difícil chegar aí A pensar que a gente vai precisar de só um vencedor, né? Pô, não é, Júnior Hoje em dia a gente fica pensando no passado As pessoas que já realmente saíram E que poderiam estar rendendo muito lá na frente Mas é desse jeito O programa precisa de sempre uma pessoa Para passar para a próxima etapa E essa parte final está sendo mais difícil, né? São as pessoas que começam a realmente mostrar Seus dons, seus dotes culinários O que estão oferecendo as famílias, amigos Então é muito, muito difícil mesmo A verdadeira essência do programa Agora, Diogo, a gente vai chegando realmente nessa reta final Tá mais fácil, tá mais difícil selecionar? Tá, tá mais difícil selecionar Porque acho que os participantes estão vendo os programas, né? Que já passaram E aí eles começam a dar um pouquinho mais de si Para tentar nos surpreender, né, Mildo? E tá muito legal Muito contente com tudo que eu tô vendo até hoje Muito bem, Chefs, mais uma vez Obrigado, vocês são fundamentais do programa E olha quem tá ali já Dois fortes candidatos Ademir Júnior e Manoel Veríssimo Queria saber de vocês dois É difícil ali estar com os jurados Que dão tão pouco tempo, né, Manoel? Para preparar tudo ali E aquela pressão toda, como que é? Pressão muito grande, né? O tempo exibe Mas a paixão pela cozinha A força dos amigos, da família Faz com que a gente dê o melhor de si Para tentar passar para a próxima fase Claro E Ademir, para você foi uma boa experiência? Foi muito divertido Uma boa experiência E é como eu compartilho dessa ideia Realmente o tempo faz a gente ficar, né, um pouco corrido A gente sente a pressão do tempo Mas foi muito divertido, sim Certo Falando em diversão Vocês fizeram uma prova aí Para comprar os ingredientes, né? Isso Então, vamos ver como é que os nossos dois candidatos de hoje Se saíram na prova do carrinho Pois todos eles têm apenas cinco minutos Para pegar os ingredientes no mercado E aí, se eles não conseguirem Terão que cozinhar somente O que pegaram na lista ali, né? Será que deu tempo? Vamos conferir agora Bom, a gente está aqui no Irmãos Gonçalves Com mais um participante do chefe de casa Ademir Júnior E aí, preparadíssimo? Muito E aí, você acha que cinco minutos vai ser o suficiente Para você comprar todos os seus itens? Com certeza Vamos lá, então Vamos lá Cinco minutos Contando a partir de agora Ele está muito animado Bom, gente Agora eu estou com o Manuel Veríssimo Participante Que vai fazer as compras agora E aí, tem muitos itens na sua lista, Manuel? É um número razoável Ao total são 14 itens Você acha que é suficiente cinco minutos? Eu acho que não Vai ser que dá, né? Vamos às compras, então? Valeu! Nós nascada, cadê você? Você perdeu, Manuel? Estou perdido Eu tinha visto ela agora em aqui Quer partir para outro item? Depois a gente volta? Não Achou! Gente, ele largou o carrinho e só na disparada Vamos ver se a gente consegue alcançar ele Já passou mais de três minutos E olha ele aí Vai me matar do coração Gente, dois minutos e dezenove segundos E ainda falta um montão de item Gente, acho que foi legal e louco Mas essa é a nossa intenção Manuel, falta muito? Falta Gente, ele está correndo tanto Que eu perdi o participante aqui no supermercado Deu? 4 minutos e 32 Bom, o Manuel terminou as compras com 4 minutos e 59 segundos Deixo você agora com o cartão aqui do Irmãos Gonçalves Para você fechar suas compras Muito obrigado Boa sorte para você Bom, Manuel, feito suas compras Eu deixo você aqui agora Minha parte se encerrou Boa sorte para você É só pagar as compras É, Ademir, aqui dá pena Eu acho que dá Carlinho primeiro Que é a apresentadora do dia E depois você correu muito nesse supermercado Muito Fui uma maratonista dentro do mercado Agora o Manuel também não deixou para trás Não deixou barato não, né? Correu A pressão vai pegar 14 ingredientes Nossa, passou voando 14, o Ademir 23 Conseguiram fazer em 5 minutos Mas foi suado Foi suado Eu suei quase uma hora depois Continuou Essa prova é imprescindível para o programa Não tem nem o que discutir, né? Verdade Boa sorte mais uma vez para os dois Obrigado E olha, no próximo bloco Veremos quem irá se sair melhor na cozinha Se foi o Manuel Ou se foi o Ademir Que conquistou o Paladado Jurados A gente já volta Supermercado Irmãos Gonçalves Apresenta Chefe de Casa Oferecimento Cicobi Crediforte Associado a você Criato Design Personalize seus sonhos Didio Refrigerantes Tamo junto Fogaz Peça gás pelo aplicativo E receba em casa Novo Mundo Casa e Decoração Sorvetes Mega Bom Não basta ser bom Tem que ser Mega Bom Voltamos com o Chefe de Casa E hoje os nossos convidados Também recebem presentes Didio E produtos Mega Bom Ademir e Emanuel Não precisam mais provar para ninguém Que são íntimos das panelas Mas nesse programa Eles precisam agradar ao Paladado Jurados Para seguirem adiante Chegou a hora de sabermos Se a habilidade deles na cozinha Garante vaga para a próxima etapa do programa Quem cozinha para a gente É o candidato Ademir Júnior De casa Sejam bem-vindos Tudo bem? Ótimo Beleza? Convidado hoje Boa 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 Cleve Serafinha é apresentador da SIC TV Vai ajudar a gente a jogar seu prato hoje Muito bem Muito obrigado Tudo certinho? Tudo certo Então vamos lá Vamos para a cozinha O que você vai fazer para a gente hoje? Olha nós vamos fazer um talharim ao molho vermelho trilegal Né? E esse molho já é conhecido dos amigos E por isso a gente trouxe ele como chefe de casa O melhor da casa a gente vai servir para vocês hoje E em quanto tempo entrega esse prato para nós? Somando toda a preparação em uma hora eu entrego tudo para você Quanto tempo o senhor? 50 minutos 50? 50 minutos Não, tá bonzinho demais 45? É 45 É, 45 A gente pode negociar um tempo a mais para montar uma mesa e tal A gente pode chegar no 40 se você preferir Não, não, eu fico calado desde já 45 Então ok Fechamos os 50 Não, pois é, fechamos os 50 Tá aqui o seu adversário maior Certo E você vai ter 45 minutos a partir E agora Beleza Cleve, você cozinha? Você gosta de cozinhar? Paz, eu fui obrigado a aprender a cozinhar o mínimo necessário em casa Ah é? É Uma hora sozinha? Não, eu e minha esposa Mas minha esposa ela infelizmente teve um AVC Um derrame cerebral lá Sim Há muitos anos Que pena E daí então ela ficou cadeirante Meus filhos se casaram E eu hoje assumo Principalmente sábado e domingo a cozinha sou eu E gosta de cozinhar? Gosto, gosto porque eu faço o básico, né? Entendi A minha mulher ela é muito simples Ela gosta daquelas comidas simples As comidas caseiras, matricicenses Legal Então muito fácil fazer a banana verde com carne A Maria Isabel, sua amada Que legal Esse mês eu completei 10 anos de casado E foi com esse molho que eu conquistei minha esposa Me diz, Ademir, você é daqui mesmo, da região? Chefe, gaúcho por nascimento, rondoniense por criação Adotado nessa terra por já mais de 30 anos 30 anos aqui Bem mais E aí, como é que tá o nosso tempo aqui com o nosso amigo Danilo? Chefe, eu tava olhando aqui Faltam 22 minutos pra ele entregar o prato Falta 22 minutos? 22 minutos E aí, será que ele vai conseguir? Vamos ver, E aí, E aí Tudo sob controle, chefe Com controle Tá começando bem o tempo aí? Tranquilo O molho vai ficar bom? Vai ficar delicioso Vamos lá Faz mil e uma coisa E ainda tem tempo de receber bem as pessoas É um negócio bem surpreendente Desse lado dele A academia falta Exatamente 2 minutos e meio Servido, chefe Tá finalizado já? Finalizado Sendo servido Então você finalizou em 44 minutos e 5 segundos Yes Você conseguiu? Conseguimos Olha aí Vamos lá? Então, vamos lá Eu senti um exagero de proteínas, né? Muito embutido Carne moída, carne picada Não tava ruim Mas ficou um prato um pouco confuso Tinha porco Tinha calabresa Tinha calabresa, né? Dois tipos de linguiça Tinha patinho inteiro Acho que o patinho moído era alcatra Então você não consegue captar bem os sabores Digamos, das carnes Aquilo tudo juntou naquele sabor Eu gostei demais do prato do ADB Tava bonito, bem decorado Bem apresentável Mas não tava aquele negócio delicioso Que me prendesse o estômago Existe um olhar de julgamento técnico Né? E como eu falo Eu cozinho pra casa Eu cozinho pra minha casa Com o meu paladar Eu vi que tem uma xícara diferente Vocês prestaram atenção? Ah, essa é do piano Chefe de casa, né? Deixa eu dar uma olhadinha aí, Cleves Que coisa linda, que arte Que legal Isso é um presente pra vocês Das minhas filhas Então toda vez que vocês forem tomar um café Vocês vão lembrar dessa casa Sejam bem-vindos Se quiserem voltar Tem uma história de família muito bonita É um artista na essência da palavra É um maestro Que orquestra uma família Na arte, na cultura, na religião Na sociabilidade E como ele bem disse A cozinha é ainda mais pra somar E unir essa família bonita e abençoada Um lar maravilhoso Que eu pretendo, inclusive Visitar mais vezes Com a minha esposa Então Ademir, muito obrigado por ter me recebido Eu que agradeço Gostei muito Você tem uma história muito boa Um homem que se divide em mil mais partes Pra fazer várias coisas Verdade, chefe Então a gente se encontra mais tarde Com certeza, obrigado Obrigado, Ademir, pela recepção E a gente se encontra mais tarde Ok, obrigado, chefe Parabéns Obrigado, Clemson Então Ademir, conta pra gente O que você achou da opinião dos jurados A respeito da quantidade de proteínas Ali, carnes Dentro do seu prato Bom Opiniões são opiniões E eu sou chefe da minha casa Para o paladar Da minha casa E dos meus amigos Agrada Justamente O fato comentado Ter um pouco de carne Ter um, sentir o gosto, né De uma calabresa Sentir o gosto de uma outra carne Então, isso agrada E eu fico satisfeito com o meu prato Certo Obrigado, Ademir Obrigado Pela franqueza também E é muito bom saber Que realmente são chefes de casa Pessoas comprometidas com Cozinhar em casa Isso é a essência do programa Agora chegou a vez Da gente ver o Manuel Veríssimo Vamos ver como é que ele saiu na cozinha Olha só De casa Opa Seja bem-vindo Ô Manuel, tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Como é que ele? Vamos entrar, né? Tudo bem? Como é que dá? Prazer, Cleves Seu Cleves Tudo bem? Seja bem-vindo Então, Manuel A gente trouxe o Cleves Para ajudar a gente a jogar seu prato Ele é apresentador da casa Seja bem-vinda Boa sorte Obrigado E espero que vocês gostem do prato O que nós temos hoje? Hoje eu vou fazer o Nhoque do Miguel Nhoque do Miguel? Nhoque do Miguel Quem é Miguel? Miguel é meu filho Que nasceu no último dia primeiro Então o nhoque Eu estou inventando em homenagem a ele Que legal O último dia agora? É o primeiro do sete O seu Miguel Esse prato eu nunca tinha feito E em homenagem à cozinha italiana Com a função da cozinha amazônica Eu quero fazer uma coisa Misturando as duas culturas Uma massa de nhoque Junto com um pesto de jambu Quanto tempo você acha que você precisa para preparar esse prato? Um tempo bacana, ideal Acho que uma hora e vinte minutos Eu boto mais firmeza dele Eu acho que em uma hora ele consegue Eu acho que em quarenta É mesmo? Chefe, faça isso não Chefe, a tua moral está caindo com o público Não seja malvado Uma hora e vinte? Você manda quando? Vamos dar uma hora para ele Tá bom Eu vou te dar Então uma hora para fazer o prato Obrigado Vamos ver se eu consigo aí finalizar ele Não, vai conseguir sim Você tem uma hora a partir de? Agora Vamos lá Então, Anel A gente sabe que nem sempre a sua realidade foi essa Você fez uma operação para emagrecer, não foi isso? Aproximadamente três anos atrás eu pesava cento e trinta quilos E me submeti à cirurgia de bariátrica Que na verdade é o bypass que chama, né? E com isso perdi essa quantidade de peso Quanto? Cinquenta e dois, mas cinquenta quilos Entendi Você comia muito quando era gordo? Muito, muito Sempre sem qualidade, sem qualidade nenhuma Ô, Mano, você sabe que eu também sou variável, né? Fiquei sabendo agora Eu pesava cento e quarenta e... quase cento e quarenta e seis Nossa Mudou a alimentação também? Rapaz, continua gostando da carne assada, hein? Como você falou que é gosto muito de carne Eu pensei que você fosse fazer algo assim Uma carne Pra nós, né? Mas eu vi que você está fazendo algo da Amazônia Ao invés de manjericão, a gente está fazendo jambu Coloquei também a castanha do Pará no... Das nozes Exato, das nozes E estou trabalhando com o parmesão e não estou trazendo pecorino Mas é uma mistura de tudo um pouco pra ver se fica bacana, legal Foi ousadia demais ele colocar uma receita na qual ele não tinha muita familiaridade com alguns ingredientes locais A gente tem que arriscar Se eu for fazer... apesar do tema, ser o chefe de casa, uma coisa simples Não é ousadia Tentei ser criativo Não sei se consegui Emanuel, é... A mãe que te ensinou, né? Essa receita, na verdade, quando é feita com batata É da minha mãe Ela que me ensinou, ela fabrica qualquer tipo de massa fresca E cadê? Oscar Tá ali Ele foi muito feliz com a massa Ele acertou Um veitinho mega bom pra gente refrescar a tarde Então vamos lá, Moneó, como é que tá as coisas aí? Aqui, chefe, o minhoque ele tá subindo, quer dizer que já tá no ponto Só que eu vou dar uma salteada nele ou na manteiga pra só depois a gente colocar o molho e servir Manteiga? Margarina, né? Manteiga ou margarina? Margarina Margarina Pessoal, tá pronto Então, Manoel, você terminou em 58 minutos e 45 segundos Então, vamos comer, né? Vamos provar Vamos comer que... Fica com fome O senhor tinha feito alguma vez? Eu esqueci de perguntar O molho O pesto, já Ficou igual? Com o jambu eu nunca tinha feito Ele foi bem tudo, ele teve muita coragem Porém, na minha opinião, feliz Com o jambu foi a primeira vez, eu tinha feito com o tradicional manjericão Pra mim, o jambu tem que comer e ficar com a linguinha lá formigando Gostei do prato, limpei o prato e deixou um sabor de quero mais Eu fiquei mais satisfeito com a massa do que com o molho Manoel, eu queria te agradecer pela recepção Isso, eu que agradeço No estúdio a gente conversa mais, tá? Obrigado Eu, principalmente, matei uma saudade aqui Eu também estava lembrando da minha mãe O nhoque de arão é um pouco diferente Mas, lembrei muito aqui Eu gostei demais, parabéns Obrigado É uma satisfação muito grande, né? Ter dois chefes aqui renomados Representando a culinária de Rondônia E um convidado especial Então, mais tarde, a gente se encontra lá no estúdio Ousado, hein, Manuel? Agora, analisando tudo Pra você, foi um acerto ou um erro ter que ousar tanto e arriscar? Na verdade, você colocou o molho a primeira vez ali na mesa, pros jurados? É, na verdade, Juraci, eu não penso que nem seja um acerto nem um erro Como eu já tinha uma prática com determinados ingredientes O macarrão e o pesto Eu fiz uma substituição Tanto da proteína quanto do molho E achei que a criatividade ia contar pros jurados Que a gente ia conseguir regionalizar um prato italiano E vamos ver qual foi o resultado, na opinião, de dois dos melhores chefes de Rondônia Mas a sua opinião é muito importante também, é válida, né? Então, você queria buscar uma cara da comida e tem pesquisa sobre isso, né? Falando sobre a regionalidade em Rondônia, a cara, a cultura, a comida Também é um ponto positivo Vamos, né? Parabéns pros dois, eu acho que saíram muito bem Obrigado Imagina Agora, falando em nome de toda a equipe, gente A gente precisa sempre agradecer os nossos participantes Porque eles abrem suas casas Eles deixam a gente invadir um pouquinho da intimidade, né? E eles também compartilham com a gente suas histórias E, claro, a paixão deles pela culinária Muito obrigado, chefes de casa Mas o programa também é uma competição E os nossos participantes estão na busca do prêmio final Manuel e Ademir Esse é o momento que os jurados precisam conversar Sobre os acertos e os erros de vocês Eu peço que deixem os estúdios pouco tempo E depois a gente volta pra saber sobre esse resultado final Por favor, nação Bom, esse é o momento que os jurados têm pra conversarem livremente Sobre os acertos e os erros dos nossos candidatos Eu vou acompanhá-los e depois eu volto com eles Pra gente saber o resultado final de hoje Bom trabalho Cara, particularmente eu gostei muito do prato do Manuel Não simplesmente porque ele fez a massa na hora Mas porque ele realmente acertou o ponto Do Ademir não Do Ademir eu fiquei meio assim A massa era fresca, entendeu? Era uma qualidade boa, de uma marca boa Só que porém ficou aquele negócio, não sei, meio que encroado Não sei se ele colocou com água fria ou se tava... Colocou muito macarrão também E não sei se... não ficou bem cozida Ficou aquele negócio... É... o nhoque, ele... tava bom a textura O molho... eu não gostei do molho É... agora... eu também não gostei do... do molho do Ademir Eu achei que algumas escolhas ali... ele errou... uva passa... não sei... eu acho meio estranho essas coisas É... a uva passa e eu até fiquei meio assim, né? Falei... É... geralmente a gente come alguma coisa, comida do... algo doce na comida salgada, um agridoce, mas... Eu... eu sinceramente acho que os dois não se saíram bem Mas a gente vai ter que escolher um É... vamos lá então Beleza Faz parte do jogo essa parte, né? É... Eles ficam ali julgando, tentando achar o que foi e o que não foi E eles tem que decidir escolher um e que... Agora a gente podia voltar pra lá, né? Que vença o melhor Ah, é isso mesmo Vamos lá, garoto Um abraço Bem, os nossos jurados já devem ter decidido quem fica e quem sai da competição Não é isso? Sim Preciso convidar então os nossos dois candidatos de hoje Ademir e Manuel Veríssimo, por favor E no próximo bloco você vai saber quem fica e quem sai da competição do primeiro reality show de Rondônia A gente já volta Supermercado Irmãos Gonçalves Apresenta Chefe de Casa Oferecimento Cicobi Crediforte Associado a você Criato Design Personalize seus sonhos Didio Refrigerantes Tamo junto Fogaz Peça gás pelo aplicativo e receba em casa Novo Mundo Casa e Decoração Sorvetes Mega Bom Não basta ser bom Tem que ser Mega Bom Voltamos com o chefe de casa e hoje temos dois competidores O advogado Manuel Veríssimo e o bancário Ademir Júnior Os dois estão se enfrentando nessa disputa com pratos de massa Qual dos dois conseguiu agradar o paladar afiado do nosso júri? É o que veremos agora Mas antes, vamos descobrir quem irá cozinhar no desafio da semana que vem Jorge Pacheco Que vai duelar contra Larissa Cayet Confronto definido para a semana que vem Jorge Pacheco enfrenta Larissa Cayet em mais uma batalha de sabores Agora chegou o momento de sabermos se será o Manuel ou o Ademir Que irá permanecer na disputa Manuel Veríssimo traz em si uma dualidade entre a calma O equilíbrio de um homem tranquilo, concentrado, com a energia, a força e a alegria das raízes italianas Esse tempero entre o mais e o menos, entre uma tradicional massa e um sabor da Amazônia Juntos, tão tom desse advogado que encara mudanças como quem escolhe o que vai comer no almoço Ou não seria uma grande mudança os novos hábitos depois de uma cirurgia bariátrica Ou não seria diferente a batida do coração e o choro do filho que acabou de nascer Ou não seria uma transformação sair de um escritório de advocacia e comandar uma cozinha A cozinha de sua casa O Manuel é assim, cheio de nuances que fazem dele O Manuel Veríssimo O Ademir Júnior é só coração Dedicado às causas que acredita Parece que faz o tempo se multiplicar para dar atenção a tantas atividades Pai, marido, filho Ademir é artista em tudo o que faz Na cozinha, o sabor é só mais um detalhe A obra de arte precisa ser completa Sua casa parece com o seu coração Sempre de portas abertas para a gente do bem Nos seus gestos, sempre o prazer da doação Dar do que receber Amar que ser amado É nesse sentido que nosso Ademir Júnior trilha o seu caminho E faz com que a arte, a cozinha, o seu ofício Cheguem suave a quem quer que seja É, jurados Sem palavras para duas pessoas incríveis Que cederam parte de momentos Em times particulares com a gente E um deles deixa a disputa Bom, é uma... é um jogo A gente tem que escolher um Os dois poderiam ter mostrado um pouco mais Muito ousado nas escolhas Manoel, eu acho que talvez O molho não ficou tão interessante como você achou Que ia ficar A massa estava boa Estava muito boa Eu particularmente acho margarina Uma coisa que não precisa nem estar dentro de uma cozinha Já você, Ademir Eu achei um prato um pouco confuso ali De saber o que a gente estava comendo e tal É... não estava ruim Nenhum dos dois pratos estava ruim Mas eu acho que vocês poderiam ter dado um pouco mais Né? Boa sorte para quem ficar E... boa sorte para quem sair também Quem ficar Vamos realmente agora Competir para valer nessa próxima etapa E quem for também Vamos estar torcendo Tá? Porém assim Hoje Dentro dos dois pratos De massa Descendência italiana Que nós escolhemos Para ficar Tá? Bom Manuel Bom Demir O mais foi O prato do nhoque Do Manuel Veríssimo Ele que permanece? Ele permanece no programa Sucesso Obrigado Foi um prazer estar Em um momento Com você Você sabe que Com certeza Te admiro E tenho certeza que foi um prato maravilhoso também Parabéns Parabéns Obrigado Manuel Veríssimo Parabéns Ademir Também Incrível ter vocês Tão reais aqui com a gente Obrigado mais uma vez Obrigado E nos vemos na próxima semana Com o duelo entre Jorge Pacheco e Larissa Caer Até mais Sou muito grato Primeiramente a Deus Por ter participado do programa E foi muito legal Poder estar aí contando um pouco da nossa história Homenagear minha família Minha esposa Minhas filhas Minha mãe Então Foi muito, muito bom mesmo E eu imagino que na opinião deles Foi a melhor decisão Então Não acho que foi injusta E eu fico feliz de toda forma De tudo De estar aqui De ter participado Porque é a forma Que nós temos aí De expressar o amor O carinho O carinho de estar recebendo Estar recebendo E convido vocês A estarem conosco Nessas novas odisseias Nas panelas e facas E nos sabores